Olá, começa agora o Globo Notícia Américas, trazendo os acontecimentos importantes para quem vive na região, mas que você não viu em outros jornais do Brasil. E uma entrevista com o ator brasileiro Gustavo Patti, que driblou o sotaque para fazer sucesso nos Estados Unidos. Agora vamos falar de teatro, de teatro brasileiro. O nosso entrevistado de hoje é o autor e estrela do espetáculo Naked Brazilian, o brasileiro nu. Gustavo Patti, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Notícia Américas. Eu já queria abrir essa edição te perguntando, esse título, o brasileiro nu, é mais ou menos como todo imigrante brasileiro se sente ao chegar aos Estados Unidos. Tem a ver com isso o título do espetáculo, Gustavo, com a sua experiência de imigrante? É verdade, tem bastante a ver sim, até uma crítica americana falou que eu fico pelado emocionalmente e nu no palco, de diversas formas. O nu tem diversas conotações, o nu na alma. Eu acho que o imigrante está um pouco nu quando ele chega aqui, no sentido de não saber muito para onde ir, o que fazer, a língua, as dificuldades, e tendo que seguir o seu sonho e acreditando na possibilidade aqui nas Américas. Porque a história é de um jovem que viaja do Rio de Janeiro para Nova York para seguir o sonho de ser um artista. E o pai dele queria que ele fosse um advogado. Então tem muita gente que sente essa, que quer falar sobre isso. Agora é curioso você falar sobre isso, porque você acaba de ganhar uma bolsa para estudar em Harvard, uma coisa assim que deixa qualquer brasileiro orgulhoso. E você comparando essas duas profissões, a gente no Brasil pelo menos tende a achar que ser advogado é uma coisa que você vai ter que fazer, aquela coisa tradicional, academia, estudar. A toa não precisa necessariamente, basta ser talentoso, nasceu com jeito para coisa, tá bom, não precisa estudar. O que você acha dessa opinião? Aqui as coisas mudam um pouco, Gustavo, porque o mercado é muito competitivo? Não, o mercado é muito competitivo e o estudo e o aprimoramento são essenciais nessa área. Especialmente porque a gente, sendo brasileiro, você tendo o inglês, tendo que fazer Shakespeare, como eu fiz no teste, Shakespeare em inglês, clássicos em inglês, muita leitura em inglês. Eu acho que o aprimoramento é assim, essencial na carreira do ator, na voz, no corpo, nas emoções. É muito trabalho, né? É muito trabalho, parece simples, né? Parece que só chega lá e fala e tudo acontece, mas... É igual ver o Pelé jogar, né? A gente olha ali no campo, parece e faz, mas vai fazer, né, Gustavo? É, é verdade, a gente está vendo a consequência, né? Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui no Globo Notícias Américas. E hoje a gente se despede com mais um pouco do talento de Gustavo Passi. Para todos vocês, uma ótima semana e domingo que vem a gente se encontra novamente. Até lá! Em Nova Iorque, eu precisava ter um lugar para viver. Em Nova Iorque, eu precisava ter um lugar para viver.